Mas como vou viver com essa indiferença? Tudo que eu falo gera impaciência E aí começa a discussão Vou fechar a porta, tocar o seu tom tá muito alto Falar mais baixo, os vizinhos estão reclamando De tanto ouvir que a gente briga e chega e no final é sempre assim E a gente, nós somos dois descarados As nossas brigas só terminam lá no quarto Entre quatro paredes é assim A sua indiferença acaba em cima de mim E a gente, nós somos dois descarados As nossas brigas só terminam lá no quarto Entre quatro paredes é assim A sua indiferença acaba em cima de mim Somos todos descarados E gordão de novo Vou fechar a porta, tocar o seu tom tá muito alto Falar mais baixo, os vizinhos estão reclamando De tanto ouvir que a gente briga e chega e no final é sempre assim E a gente, nós somos dois descarados As nossas brigas só terminam lá no quarto Entre quatro paredes é assim A sua indiferença acaba em cima de mim E a gente, nós somos dois descarados E a gente, nós somos dois descarados E a gente, nós somos dois descarados Obrigado.